Agora a gente vai acelerar o carrinho. Vai queimar o motor. Vai queimar o motor. Vai queimar o motor. Vai queimar o motor. No caso, quando o carro acelera é porque eu aperto alguma coisa no computador. Esse é um programa que eu fiz usando a interface. Quando acelera fica azul. E quando não acelera fica vermelho. Tá, até mais. Tchau.